Olá pessoal, meu nome é Renan, sejam muito bem-vindos ao canal KGC Trader. Antes de começar, pessoal, eu já gostaria de pedir para vocês aí se inscreverem no canal, tá? Deixa o like, compartilha com o amigo. Eu vou deixar também aqui na descrição todas as minhas redes sociais, tá? Para vocês me acompanharem aí. Peço também aí que vocês vejam o primeiro vídeo da sequência, a primeira aula, tá? Para não perder nada, então ela vai estar aqui também. E peço que deixem também a sugestão de vídeo, tá? Deixem a sugestão aí para os próximos assuntos, que eu vou procurar sempre atender aí a sugestão e a necessidade de vocês, tá? E também eu peço que deixem aí o feedback sobre os meus vídeos para que eu possa melhorar cada vez mais aí e atender vocês, tá? O meu intuito aqui é ajudar cada um de vocês, tá bom? Então sejam bem-vindos, hoje a gente vai para a nossa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco. Bom, pessoal, o gerenciamento de risco é uma das partes mais importantes aí para um trader de sucesso, tá? É ele que vai te proteger aí da volatilidade do mercado. O mercado, ele é muito volátil, então ele que vai te proteger de tudo isso. Então para a gente começar aqui, pessoal, a gente sempre precisa programar as nossas compras com stop loss e também o stop gain. O que é o stop gain e o que é o stop loss? Ah, eu entrei numa operação aqui, vamos exemplificar aqui, entrei numa operação aqui no Bitcoin, então eu comprei o Bitcoin aqui a R$ 48.600. Estou comprado. O que eu preciso fazer, tá, pessoal? Sempre, de acordo com a minha análise, isso a gente vai aprender com os indicadores e análise técnica nas próximas aulas. Eu já tenho que programar a minha saída, tanto para o ganho quanto para a perda, tá? Ah, Renan, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Beleza, comprei o Bitcoin aqui R$ 48.900. Pô, pela minha análise, ele vai vir aqui até R$ 52.700 testar essa EMA aqui. Então eu vou sair com o meu lucro a R$ 52.700. Ah, e qual que é o meu stop loss? O meu stop loss é esse suporte aqui de R$ 45.500. Se ele cair isso daqui, ele vai para a extremidade aqui, eu vou perder muito dinheiro. Então eu vou me proteger aqui em R$ 45.700. Beleza. Por que eu tenho uma segunda ordem limite aqui? Caso ele caia muito rápido, para ele não pular a sua ordem, a gente coloca um valor mais simbólico aqui. Eu costumo colocar uma diferença de R$ 100, R$ 50 aqui quando eu falo do Bitcoin. Para quê? Caso ele pule a sua ordem R$ 45.700, venha muito rápido, igual essa vela aqui. Se ele pula essa ordem, a garantia é que pelo menos essa próxima aqui ele vai pegar, tá? Aqui você coloca a quantia que você quer vender. Ah, eu quero vender 100% dos meus Bitcoins. Não, eu quero vender só 50%. Os outros 50% eu quero manter. Então, aqui a gente vai programar aqui o nosso stop gain e stop loss. Pessoal, não operem sem o stop loss, principalmente, tá? Já vi muitos casos de pessoas que perderam muito dinheiro por não estar com o stop loss. Tem muita gente presa aqui, quando eu falo do gráfico do Bitcoin. Hoje, tá? Situação de hoje, 21 de dezembro, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Tem muita gente presa aqui, pessoal, porque não colocou o stop loss. Então, se realmente esse ciclo de alta acabou, que é algo que eu não acho que tenha acabado ainda, imagina se tenha acabado. Quanto tempo, por quantos meses, até anos, a pessoa pode ficar presa aqui nesse valor? Ela vai ter que assumir o prejuízo ou ela vai ter que deixar aquele dinheiro lá por meses ou anos, até pelo menos sair no zero a zero. Então, sempre, sempre se protejam com o stop loss, tá? O stop gain é muito importante também, justamente caso você não consiga acompanhar o gráfico ali naquele momento, se ele bate o seu alvo e já volta a cair, né? Porque aqui a gente tem uma resistência, digamos assim, ele garante que você vai pegar seu lucro aqui e o mercado vai cair e você não vai ser prejudicado quanto a isso. Então, eu gosto sempre de programar tanto o meu stop loss quanto o meu stop gain. Eu indico isso para todo mundo. Beleza, pessoal? Segundo ponto aqui que eu gostaria de ressaltar para vocês, a importância aí de um 5 para 1. Ah, Renan, o que seria um 5 para 1? Bom, pessoal, então aqui eu estou entrando, por exemplo, aqui no Bitcoin. Deixa eu limpar o gráfico para vocês aqui. Estou entrando aqui no Bitcoin, uma operação aqui. Ele tocou aqui nesse suporte, tá? A gente está preso em uma cunha descendente. Ele tocou aqui nesse suporte. Eu realizei uma entrada. Ah, onde que é meu alvo? No mínimo, o meu alvo seria aqui, ó. Então, eu teria um lucro aí de quase 5%. E o meu stop loss, onde ficaria? Um pouquinho abaixo do suporte aqui, abaixo dessas velas. 0.7, 0.8. Ou seja, eu estou fazendo uma operação para ganhar 4.7 e perder 0.8. Então, é uma operação aí para ganhar 4,7% para perder 0,8%. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma operação que eu estou no mínimo aqui, no mínimo, no mínimo aqui. E quase um 6 para 1, tá? Quase um 6 para 1. Por quê? Isso te protege, pessoal. Então, assim, se você acerta uma operação 5 para 1, se você acerta duas operações 5 para 1, se você errar as próximas 10, você ainda não está no prejuízo. Então, isso te dá uma segurança muito grande para você operar. Compensa você pegar aqui e entrar numa operação aqui, ó, para ganhar aí pelo menos 1% com risco de perder 3? Ou aqui, você entrar no meio dessa cunha para ganhar 2 e perder 2? Não vale a pena. O risco retorno, ele não vale a pena. Então, assim, eu recomendo, pelo menos, no mínimo, uma operação 3 para 1 sempre, tá? Principalmente para você que está começando. Se você avaliar, não for uma operação no mínimo 3 para 1, não entra. Espera a oportunidade. Igual agora, o Bitcoin, ele rompeu aqui para cima. O que eu vou esperar? Ele vir retestar aqui esse suporte. Eu tenho mais algumas análises aqui de média, algumas outras coisas. Eu vou esperar ele retestar para que eu faça uma próxima entrada, tá? Consegui pegar um lucro legal aqui, daqui até aqui em cima. Eu saí mais ou menos aqui em 49, tá? E eu saí aqui, justamente porque eu já imaginava que ele fosse corrigir. Vou esperar ele retestar. Ele vai entrar numa zona de confluência aqui, justamente com o Fibonacci que eu tracei. E aí eu vou fazer a entrada, tá? Então, a ideia do curso é que vocês aprendam a fazer esse tipo de análise, tá? A gente vai falar muito de zona de confluência. Vamos falar de Fibonacci. Vamos falar de tudo isso, tá bom? Tenham paciência. Lembram da primeira aula. Paciência, tá? Tudo tem seu tempo, beleza? Um conceito importantíssimo também aqui para a gente, preço médio, tá? Como que funciona esse conceito de preço médio? Ah, Renan, eu estou analisando o Bitcoin aqui. Hoje o preço está 48,5, mas eu acho que ele vai cair bem. Eu tenho mil dólares aqui para entrar e eu acho que ele vai cair bem. Ele vai buscar lá uns 40 mil. Beleza, ele vai buscar os 40, mas pode ser que ele não chegue até os 40. Se você colocar mil dólares aqui e ele for só até 41 e voltar a subir, você fica fora do Bitcoin. Você fica fora da operação. E se você pegar e colocar mil dólares aqui em 45 e ele cair até 40, você perde uma ótima oportunidade de ter entrado nos 40. Você fica com um preço médio muito alto aqui em 45. Então o que eu faço? Eu distribuo esses mil dólares, eu coloco 200 dólares aqui em 45, 250 aqui, 250 em 42, 340. Para quê? O meu preço médio vai ficar em 42.375. Então eu vou ficar com um ótimo preço médio e caso ele não venha até 40, pelo menos até 42 eu peguei. Eu não fiquei de fora. Eu entrei com pelo menos 700 dólares. E eu não entrei com tudo aqui, não fiquei com preço médio alto. Porque se eu entro com tudo em 45, ele bate 40 e depois não consegue voltar para no mínimo 45, eu já estou no prejuízo. E se ele sobe para 46, 47, o meu lucro é baixo. Então esse é o conceito de preço médio, tá pessoal? Importantíssimo. Beleza? Realizar parcial. Outro conceito importantíssimo. Então aqui um exemplo. Eu comprei 5 mil dólares de Bitcoin e eu paguei 43 mil dólares, tá? Então eu peguei essa porção aqui de Bitcoin. Hoje o preço está 48,5. Então significa que eu estou com um lucro de 639 dólares. Com essa incerteza se vai subir ou não, o que eu recomendo fazer sempre? Vamos tirar os 639 dólares de lucro? Vamos garantir. A gente tira 639 dólares de lucro, mantém os 5 mil dólares posicionados em Bitcoin. Caso ele caia, a gente com esse lucro, a gente está protegido para pelo menos não sair no prejuízo, tá? A gente melhora o nosso preço médio também e a gente garante aí um lucro no bolso, tá? Esse é o conceito então de realizar parcial. Eu sempre recomendo, tá pessoal? Porque o ativo ele pode, você compra a 43, ele pode vir a 48,5 e depois voltar para 43, você fica no 0 a 0. Aqui não, você realizou um lucro parcial, você não vai ficar no 0 a 0. Beleza? Sempre, pessoal, sempre operar a favor da tendência. Então, a minha tendência no diário está de baixa, você vai ficar fazendo long? Não. A minha tendência está de alta aqui no longo prazo. Você vai ficar shortando a longo prazo? Não. Então sempre operar a favor da tendência, tá? Isso vai de acordo com a operação que você está fazendo. Se você está fazendo um scalping ali, um gráfico de 5, 15 minutos e a tendência está de alta, você vai fazer long. Ah, está caindo. Beleza. Espera cair, espera a correção, aí você entra no long depois. Então sempre operar a favor da tendência, tá? Nunca operar a win. O que significa operar a win? Meu, como peguei, eu tenho mil dólares e entrei com mil no Bitcoin. Aí o preço vai lá e cai. Você não tem um dólar para melhorar o seu preço médio. Você não tem um dólar para comprar ele mais barato. Então sempre deixem dólar na carteira, tá? Justamente para aproveitar essas promoções do mercado. Beleza, pessoal? E por último aqui, não menos importante, você tem que entender que algumas vezes não operar também é operar, né? Então se o mercado está ali lateralizado, ele está querendo aí, a gente não consegue identificar se ele vai cair ou se ele vai subir. Então você tem 3, 4 fatores indicando uma subida, 3, 4 fatores mostrando uma queda. Então, pessoal, algumas vezes não operar também é operar, tá? Espera o momento certo. Lembra da primeira aula. Paciência, controle emocional. Quanto menos a gente operar e mais a gente acertar, mais lucro a gente vai ter, tá? Então espera o momento certo de fazer a entrada. Não entre afobado. O mercado não vai acabar. O Bitcoin sempre vai proporcionar entradas para vocês. As altcoins sempre vão proporcionar entradas também. Então esperem, esperem o momento certo para operar. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu a primeira, assista, tá? É importante manter a sequência. Curta esse vídeo, compartilhe. Entre no meu canal do Telegram, tá? Me siga lá no Instagram. E deixem aqui a sugestão para os próximos vídeos, tá, pessoal? Eu já tenho várias sugestões que vocês deixaram lá no Instagram. Já estou montando o roteiro, gravando todos os vídeos. Deixem mais sugestões aqui. Deixem feedback também para que o vídeo fique cada vez melhor e mais interessante para vocês, tá? Lembrando que esse é um conteúdo gratuito para você que não tem condição, para você que precisa, para você que tem força de vontade, quer aprender. Então assim, pessoal, força de vontade é 99% do caminho, tá? Eu estou dando a oportunidade para vocês. Eu estou mostrando o caminho que eu percorri, o caminho que os grandes percorreram para chegar ao sucesso. Então eu estou mostrando o caminho para vocês. Vem comigo, vamos para cima, vamos aprender. Força de vontade, vamos estudar, vamos se dedicar, que a gente vai ter sucesso aí nesse mercado maravilhoso, beleza? Um abraço a todos, até o próximo. Um abraço a todos, até o próximo.